Olá apresado telespectador da Rede Vida, é com alegria que mais uma vez a gente chega até você, quero cumprimentá-lo, cumprimentá-la e dizer da nossa alegria de poder através das ondas deste canal de televisão, Rede Vida de televisão, canal da família, poder estar falando um pouco mais sobre os documentos da igreja. E no programa passado nós iniciamos falando sobre Cristus Vivit, é um dos documentos do Papa Francisco, o último documento, em que o Papa, depois do sínodo da juventude, escreve para os jovens, para a igreja no mundo inteiro. Nós fizemos a introdução no programa passado e hoje a gente começa a refletir sobre o primeiro capítulo que o Papa escreve. E ele coloca como primeiro capítulo o que a Palavra de Deus diz sobre os jovens. Olha bem, o que a gente encontra na Palavra de Deus então sobre a juventude? E o Papa busca vários textos importantes para a gente refletir sobre o jovem. Ele resgata alguns tesouros da Bíblia, tesouros que falam propriamente da juventude. primeiro ele cita José do Egito. José do Egito era jovem, o menor da família, aquele que foi vendido por negociantes. Quem sabe essa história de José do Egito sabe que é uma história muito bonita, muito interessante. Os irmãos vendem José para comerciantes que passavam ali pela região, comerciantes que iam para o Egito. E levaram José lá para o Egito. Fala também de, dada a sinceridade dos jovens naquilo que dizem. Para dizer que os jovens são muito coerentes no que dizem. Ele menciona o jovem Samuel, aquele que ouviu o conselho de um idoso. Samuel, quando ouviu aquelas palavras, Samuel, Samuel... E ele vai perguntar a Eli, que o Senhor está me chamando. Quer dizer, é aquele que consegue ouvir o conselho de Eli, de um idoso. Então, diante das palavras de Eli, Samuel responde e dá uma resposta ao Senhor. Também nós encontramos o rei Saúl, que também era jovem, quando ele recebeu o chamado do Senhor para ser rei, rei de Israel. Jovens que assumem posturas importantes, assim, na caminhada do povo. O Papa cita também Davi, que foi escolhido ainda jovem, para ser rei de Israel, para ser sucessor de Saúl. O mesmo aconteceu com Salomão, que também foi rei, e aconteceu com vários dos profetas, e o Papa cita principalmente o profeta Jeremias. Agora, é importante o frescor da juventude e a força de Deus que acontece nela, na juventude. Essa presença de Deus na vida do jovem, fazendo com que ele seja uma presença de igreja na vida da sociedade no mundo. É o caso, por exemplo, da jovem Ruth, que agiu com a audácia de uma fé muito firme. Se a gente olha a história de Ruth, é muito impressionante a forma como ela age. Depois, o Papa cita a parábola do filho pródigo. O filho mais jovem, que sai de casa, pede ao pai a sua herança, tem sonhos, e os seus sonhos de autonomia, eles se convertem em libertinagem, o Papa tenta mostrar essa realidade, e ele acabou experimentando a dureza da solidão, e a dureza da pobreza. Mas, capaz de começar de novo, decidindo levantar a cabeça. Aqui que está a importância da vida do jovem. Saber levantar a cabeça, saber que existem as fraquezas, mas há a possibilidade de reassumir a esperança. Nesse programa, então, a gente deixa essas pequenas palavras do Papa, poucas palavras, nos levando a sentir, assim, a importância e a riqueza da juventude para hoje. Eu termino aqui, lhe desejando as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.